De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Olha só, MC Mirella e Dinho tem nova recaída E vocês estão vendo as imagens aí fazendo questão de postarem em clima de romance Juntinhos, inclusive escovando os dentes aí juntos, né? Mostrando que passaram a noite juntos Agora, eu acho o máximo eles terem essa recaída e não casar de novo Mostra que são seres evoluídos Que tem maturidade Porque há uma química Se gostam, apesar de no passado já terem falado bastante contra a relação deles Ou mal um do outro Principalmente Mirella em relação ao Dinho Mas é como se eles entendessem que às vezes eles querem passar uma noite juntas Mas não casar de novo Porque no relacionamento eles acreditam que não dá certo Olha que maturidade E isso é ser evoluído E eu acho que eles não tem que dar ouvido pra opinião de maioria A maioria é burra A maioria é hipócrita A maioria não tem vida amorosa A maioria não pega ninguém E as pessoas que vêm criticando Dizendo, né? Ai, que ridículo Ah, dependência emocional É o contrário Porque se fosse dependência emocional Estariam voltando, casando de novo, né? Essa é a dependência emocional A pessoa quer dizer assim Vamos casar de novo? Mas já sabe que não dá certo Mas eles não Se pegam ali Passam uma noite casualmente E pronto Depois cada um vai pro seu lado Olha, eu acho o máximo Acho que são desprendidos de falsos moralismos da sociedade E quem cria conteúdo adulto Como é o caso dos dois A pessoa aprende a criar a chamada casca grossa Contra falsos moralismos, né? Olha, eu acho que estão certíssimos Porque se pegam Tem recaída Mas não assumem novamente Um compromisso de casamento Igual tiveram no passado Porque sabem que é difícil deles darem certo Olha, maravilhoso esse casal Torço para que façam A parceria no conteúdo adulto, né? Privacy ou Unifã Você está esperando Até a próxima Tchau, pessoal E aí E aí